Edu Guedes encontrou Ana Hickman e o então marido Poucos meses de apresentadora se separar Apresentadores assumiram publicamente o namoro Na última terça-feira, 12 Finalmente assumidos Ana Hickman e Edu Guedes são amigos de longa data Os dois chegaram a trabalhar juntos no programa matinal Hoje em dia, por 11 anos, de 2004 até 2015 Quando ele saiu e apenas a loira permaneceu Na época, a apresentadora era casada com Alexandre Correia De quem se separou em janeiro de 2023 Poucos meses antes, em outubro de 2022 Edu e Ana se encontraram em um evento em São Paulo Ela estava acompanhada do então marido A apresentadora usou as redes sociais na última terça-feira, 12 Para contar a notícia Na ocasião, Edu chegou a comentar um encontro em seu programa De chefe Ontem encontrei a Ana Hickman A gente trabalhou juntos muitos anos Desde 2004 Aninha, um beijo para você Um beijo para o Alê, seu marido E aí, a Aninha? Foi uma das pessoas que mais comeu receitas que eu fiz Brincou ele Após negarem, Edu, de 49 anos E Ana Hickman, de 43 anos Enfim revelaram que estão juntos A apresentadora usou as redes sociais Na última terça-feira, 12 Para contar a notícia E aí, a Aninha